Boa tarde a todas, todos e todes. Hoje o tema do nosso encontro é 520 anos de luta antirracista no Brasil, balançando as estruturas. Nós temos a felicidade de contar com o professor Flávio Gomes, que é historiador, professor associado do Instituto de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro e pesquisador do CNPq. Antes de passar a palavra para o professor Flávio Gomes, eu vou fazer minha audiodescrição, vou pedir para o professor Flávio também fazê-la. Eu sou uma mulher negra, de cabelos crespos, curtos. Estou com uma blusa preta, com detalhes em renda. Estou sentada muito próxima de uma parede de fundo branco. Professor Flávio Gomes, a palavra é com o senhor. Bom, boa tarde a todos, todas e todes. É uma satisfação, uma honra. Agradeço muito o convite para falar, conversar com vocês, profissionais da psicologia, psicólogos. Agradeço muito o convite. Estou conhecendo agora a professora Eliane e todos os demais coordenadores. A minha autodescrição... Bom, eu sou um homem negro, sou bem alto, tenho 1,93m, mas estou sentado agora no Rio de Janeiro, porque estou morando entre o Rio de Janeiro e Campinas. Estou sentado na minha casa no Rio, no quarto, numa parede branca, na lateral tenho um armário embutido. E sou um homem negro com barba branca já, sou um homem de 57 anos. Enfim, estou mais para o último terço do que para o primeiro terço. É a trajetória aí. Prazer. Continua, Eliane? Sim, por favor. Marília, acho que você pode tirar essa tela aqui, por favor. Sim, posso ir? Pode. A aula é de senhor agora. Tá bom. Bom, eu fiz essa primeira entrada aí para a autodescrição e reforço o agradecimento. Para mim é uma experiência nova, e é muito bom ter experiências novas, porque eu vou falar para profissionais de uma outra área, até então nunca tinha falado, sou professor da UFRJ já há bastante tempo, dei aula na Universidade Federal do Pará também no início da carreira. Então, eu, no conjunto, quatro anos na Universidade Federal do Pará e mais agora 24 anos na Universidade Federal do Rio de Janeiro, tenho 28 anos como professor na Universidade Pública. O interessante é que, na condição do professor, eu já ofereci disciplinas e, eventualmente, participei de debates com alunos dos cursos de relações internacionais, de sociologia, de antropologia, serviço social, de educação, mas nunca tinha falado para um público de alunos e agora falando para um público de profissionais na área de psicologia. Então, é um bom desafio. Então, um pouco das minhas expectativas, depois de apresentar, o que vocês querem, de alguma maneira, conectar com esse tipo de informação que a gente pode estar trazendo e também no sentido de sugerir reflexões, porque essa é a nossa conversa legal, era sugerir reflexões. Eu achava que vocês podiam ter trazido um sociólogo para falar ou um geógrafo, porque o pessoal da geografia está fazendo umas coisas muito interessantes e aí vocês trouxeram um historiador. Eu começo brincando aqui. O historiador vai falar sempre de um passado, e, às vezes, um passado tão distante de nós, tão remoto. Então, o primeiro desafio que eu lanço aqui nesse papo para a gente, e é para botar todo mundo meio que... Espera aí, o cara já chegou assim, é a gente separar o que foi a escravidão no Brasil e o que é hoje o racismo no Brasil. Ou seja, a gente já começa a separar isso. Isso aí já dá uma meia dúzia de boas perguntas. Mas não tinha racismo dentro da escravidão? Tinha preconceito. Mas o racismo que hoje se vive na sociedade brasileira é muito mais fruto do nosso período de pós-emancipação do que necessariamente só do que daquilo que foi vivenciado durante a escravidão. Essa já é uma primeira reflexão. O racismo no Brasil não é tão somente o legado de uma sociedade escravidão. O racismo no Brasil atualmente, isso que a gente chama, hoje virou uma grande tópica teórica, uma grande tópica explicativa, o racismo estrutural. Ele é hoje fruto dessa sociedade brasileira contemporânea, das relações raciais contemporâneas. Ele não tem uma explicação, pode ser fácil, uma explicação de um passado da escravidão. Então, já fica... Eu vou retomar um pouco dessas questões. Óbvio que vou tentar fazer um painel dessa sociedade brasileira. O próprio título da minha fala, que é até bom, não fui eu que escolhi. Então, é bom que você é pautado. Acho que é bacana isso. 520 anos. Então, já coloca a gente meio... O que é 520 anos do que a gente vai chamar de Brasil? Algumas características. Bom, o Brasil vive mais de 380 anos com escravidão desses 520 anos. Estamos agora exatamente há 133 anos do fim da escravidão no Brasil, em 1888. E é interessante, porque os intelectuais, logo 10 anos depois, uma década depois, até menos de uma década depois da abolição, em 1888, eles já refletiam a experiência da escravidão como algo muito, muito, muito distante dos nós. A escravidão já era coisa... Isso já menos de uma década depois de 1888. Ou seja, ainda no século XIX. A ideia da escravidão era uma coisa... Não, a escravidão, aquilo que aconteceu muito distante de nós. E é legal chamar a atenção de que, mesmo considerando hoje, 133 anos, a não existência mais da escravidão, uma outra data importante agora. Estamos em 2021, 150 anos da lei do ventre livre. O que significava isso? Depois de 1871, está fazendo exatamente 150 anos, ninguém mais poderia nascer escravizado no Brasil. A escravidão, via de regra, se reproduz, ou se reproduziu em sociedades escravistas, com duas dimensões. Uma dimensão exógena e uma dimensão endógena. Exógena, a compra de africanos, escravizados. Inclusive, a literatura hoje está usando menos, quase nunca, a palavra escravo, e sim a palavra escravizado. Isso é muito importante. A própria reorientação das nomenclaturas por parte do historiador, como também nós, historiadores, não estamos mais usando a palavra crioulo, que é uma palavra completamente, não só dicionalizada hoje, como de uso no passado, principalmente no passado da escravidão. O que era o crioulo? Não tem nada a ver com cor. O crioulo era o filho dos africanos, ou de africanos, nascidos no Brasil. Não tem nada a ver com cor. Mas nós, historiadores, estamos reorientando a nossa nomenclatura, e eu que já estou um pouco mais velho, tenho vários livros em que uso a expressão crioulo, agora estou muito mais cuidadoso. Eu não uso mais essa expressão, e qualquer texto que estou revisitando, eu tiro a palavra crioulo, porque, se a gente pode vir a discutir, a palavra crioulo tem uma dimensão fundamentalmente pejorativa na sociedade brasileira. Ninguém se dirige a nós de pele preta como crioulo no sentido positivo. A palavra crioulo é sempre associada a coisas negativas. É interessante porque, para o século XIX, para o período da escravidão, crioulo era tão somente o escravizado que nascia no Brasil. Não tinha nada a ver com pele mais escura, pele mais clara. Mas o fato é que a escravidão se reproduz exogenamente pela compra dos africanos e endogenamente, enquanto houvesse mulheres escravizadas, os seus filhos, posto que filhos de mulheres escravizadas, nasceriam também na condição de escravos. Foi a partir de 1871, com a Lei do Ventrilívio, que cessa isso. Embora pudéssemos ter uma situação domino-paradoxal, eu gosto de usar essa situação de simulação. Você poderia ter uma mulher que teve um filho em 1870, com 20 anos de idade. Em 1888, essa mulher e o filho dela, então, com 18 anos, receberam a liberdade. Ela teve um filho em 1870, com 20 anos, em 1888 ela estava com 38 anos. E esse filho que nasceu em 1870, em 1888, estaria com 18 anos. Mas se essa mulher teve um filho depois de setembro de 1871, esse filho nasceu livre, não mais na condição de escravo. Então, essa mulher negra poderia ter sido escravizada até 1888, tendo um filho escravizado e liberto pela Lei de 1888 e convivendo com ela um filho que não era escravizado. Porém, isso é importante, viveu numa sociedade cercada de escravizão. Nós poderíamos até perguntar quais teriam sido as experiências pessoais desse homem negro, então, com 17 anos, até 1888, uma sociedade cercada de escravizão. O Brasil tem outras características, não só dessa longevidade da escravizão. O Brasil consome, a palavra é dura, mas é essa mesmo, o Brasil consome quase a metade de todos os africanos que vieram para as Américas. Hoje é um dado que se fala, já se falou em 20 milhões, 25 milhões, 15 milhões de africanos trazidos para as Américas. É até uma expressão do Roger Bastide, intelectual francês que atua no Brasil, muita foda. Aliás, tem texto sobre psicologia, sobre psiquiatria, que tem uma expressão muito interessante, Américas negras. Porque, se você pensar o continente americano, em todo lugar houve escravidão indígena e escravidão africana. Mesmo se você pegar ali um pedacinho onde é hoje o Chile, que mesmo chegando lá em cima, no Canadá, onde já havia gente fugindo dos Estados Unidos, tem uma presença de africanos e de africanos escravizados. mas hoje o número é de em torno de 11 milhões e 200 mil africanos transportados para as Américas. Chegamos a um número mais próximo da realidade, embora tenha uma discussão sobre os índices de mortalidade durante a travessia. Se fala em índices de mortalidade de até 20% na travessia. mas se chegou a esse número de em torno de 11 milhões e 200 mil africanos que vêm para as Américas. Quando digo que o Brasil consumiu quase a metade, o Brasil consome 46% de todos os africanos trazidos para as Américas, 46% vêm para o Brasil. Isso dá um número em torno de 4 milhões e 800 mil africanos entrados no Brasil data da entrada dos primeiros africanos aqui já data da década de 20, 1520, portanto, 500 anos atrás, exatamente, já tem indicação da presença, embora a formatação econômica ainda tivesse provisória. Então, esses africanos vão para todas as áreas do Brasil. Essa também é outra característica se você pensar comparativamente à escravidão, por exemplo, nos Estados Unidos, há áreas em que não houve escravidão, mesmo, áreas que foram ocupadas em termos coloreais, em termos de exploração, sem a utilização de escravizados indígenas e africanos. No caso brasileiro, onde quer que seja, você pode pensar acima de Manaus, um lugar chamado Barcelos, os africanos chegaram ali. Na fronteira com o Amapá, os africanos chegaram ali na condição de escravizados, no chamado Brasil Meridional, os africanos. Então, essa é uma sociedade, tem uma discussão, não é só uma sociedade com escravo, é uma sociedade escravista que foi o Brasil. Mas essa escravidão, isso é importante, quando a gente fala de escravidão no Brasil, nós, historiadores, estamos muito atentos a chamar a atenção das diferenças de espaço e tempo dessa escravidão. Por quê? Porque, às vezes, a gente pensa que uma escravidão começa lá no século XVI e é exatamente igual em todos os lugares até o final dela, que é exatamente no final do século XIX. Não! Então, é uma discussão muito interessante que a gente chama aí, vocês podem colocar mentalmente aspas, não pode colocar itálico nessas palavras, espaços e tempos. O que significou a escravidão no século XVI? Em quais locais? O que significou a escravidão no século XVII? Aí, um detalhe, houve escravidão indígena no Brasil ao mesmo tempo que a escravidão africana. Aquilo que a gente aprendeu erroneamente, a minha geração aprendeu, talvez a geração de vocês já tenha aprendido um pouco melhor. Mas há uma imagem muito forte de que há uma escravidão indígena só no início da ocupação brasileira, que imediatamente é o quê? Ela é substituída por uma escravidão negra africana. Inclusive, há imagens que são, inclusive, preconceituosas com relação ao próprio indígena. Os índios não resistiram à escravidão. Os índios não se adaptaram à escravidão. Primeiro que há genocídio mesmo indígena com epidemias, com uso de trabalho. Depois tem a resistência indígena. Os índios não se adaptaram biologicamente à escravidão. Então, tem uma astrografia que, aliás, no caso brasileiro, precisa ganhar mais força que mostra a presença. Agora, o que é mais importante para nós? Os índios estavam atuando, trabalhando junto com os africanos. Ou seja, você não tem nem a imagem que primeiro é o índio e depois o africano, ou algumas imagens que em alguns lugares são apenas os índios e em outros lugares são os africanos. Eu até brinco. Primeiro que a gente tem uma imagem que só tem índio na Amazônia, que é a imagem do Globo Repórter. Quem empurrou o índio para a Amazônia foi o Globo Repórter. Você tem índios no sul do Brasil, você tem índios aldeados na proximidade do Rio de Janeiro, onde é hoje Brasília. o evento até onde eu sei está sendo transmitido a partir de Brasília. Esse é o conselho onde fica o conselho. É uma área de culpação. Você tem a presença indígena e essa presença africana ao lado da presença indígena. A escravidão indígena só termina no Brasil em 1755. Em 1755, nós já estamos com praticamente quase 200 anos de ocupação colonial e com trabalho compulsório, trabalho forçado. A gente tem o século XVI todo. Tudo bem que essa ocupação, como eu disse, começa mais em 1920. O século XVII todo e a primeira metade do século XVIII. são mais de 200 anos com escravidão indígena e africana nas mesmas regiões. Isso vai ser muito importante porque, mais adiante, eu vou chamar a atenção para vocês, como também imigrantes europeus e descendentes de escravizados atuam na mesma área. Assim como não tem uma área só com indígena, com africano, nunca houve no Brasil essa área só com a presença do imigrante europeu, branco, alemão, suíço, espanhol. Sabe essa imagem? Não. Ali também tem a presença o quê? A presença negra, a presença dos africanos. Então, essa é a experiência de escravidão que vai tendo forma de ocupação diferenciada, não só obedecendo as áreas que estão vinculadas ao mercado externo, como áreas produtora de açúcar, fundamentalmente no século XVI e XVII, mas também áreas de produção para o mercado interno. E aí o Brasil tem uma outra característica muito interessante. O Brasil constitui as maiores cidades escravistas africanas do Atlântico. Onde houve a escravidão, a escravidão foi predominantemente rural. Onde houve a escravidão, a escravidão foi predominantemente rural. Ainda assim, no caso brasileiro, você tem cidades escravistas com muita força. E ali pode parecer óbvio, se a sociedade é escravista, Flávio Gornos, e você tem cidade, as cidades são escravistas, não necessariamente. Você pode ter uma cidade como Olinda, no século XVI em Pernambuco, que é uma cidade, mas ela não é uma cidade escravista. Embora o seu entorno, a sociedade pernambucana do século XVII fosse escravista. Você tem cidades mineiras, que a gente sempre ouve falar, alguns de nós já visitamos, como Ouro Preto, Sabará, eram cidades em que havia escravidão em torno da mineração, mas elas não eram cidades escravistas. As cidades escravistas brasileiras começam a ser delineadas fundamentalmente no final do século XVIII. Salvador vai ser a maior cidade escravista do Brasil e logo é substituída pelo Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é a maior cidade africana do Atlântico. Vou repetir, porque... Peraí, cara, não entendi isso. Vou repetir. O Rio de Janeiro vai ser a maior cidade africana do Atlântico. Veja que eu não falei em escravidão. Veja que eu não falei em escravidão. Por quê? No Rio de Janeiro, no século XIX, vai ter uma grande, grande concentração de quê? Uma grande concentração de africanos nas áreas urbanas. Ou na área urbana do Rio de Janeiro. Se você pensar o litoral africano, vamos pensar Luanda, vamos pensar Badagre, que é lagos, alguns portos, os africanos não estavam no litoral. Os africanos estavam no interior do continente africano. Então, eles saem do continente africano, que são comercializados também, não é só, também, com uma atividade comercial de algumas elites africanas que participam do tráfico de africanos também, elas participam também, e esses africanos são trazidos para o litoral africano e vêm para as Américas, no caso brasileiro, e também ocupam as cidades. Isso vai dar alguns elementos importantes. Eu só vou dar uma palhinha aqui para sugerir a vocês onde eu quero chegar com isso, ou onde eu posso chegar com isso. Só para vocês terem uma ideia, eu poderia estar falando aqui para um público de arquitetos, mas o quarto de empregada é uma criação brasileira. Anotem isso aí. Anotem e me perguntem. Pô, Flávio, você estava falando de cidade. Daqui a pouco você saiu, deu um salto no tempo, falou que o quarto de empregada é uma criação brasileira. Bom, aí eu vou precisar que você lembre um pouco desses argumentos que eu estou aqui o quê? Construindo da montagem dessa sociedade escravista ao longo do tempo no Brasil, mas não adianta a gente ficar dando pulo. O que eu pulo? Eu pulo logo do século XVI, caio dois séculos depois do XVIII na mineração, dou um pulinho, daqui a pouco estou no século XIX e está acabando a escravidão. Por isso que é importante a gente ver exatamente como se constitui a escravidão em diferentes espaços, até para mostrar também como se constitui o quê? As elites. Como se constitui o que nós chamamos, do ponto de vista da história, e claro que vocês têm outras nomenclaturas, essas sociabilidades. Essas sociabilidades. Tem uma galera colocando algumas coisas aqui no chat que eu não estou lendo, porque estou preocupado em desenvolver o meu argumento. Então, significa que eu queria que vocês guardassem essas questões para me fazer pessoalmente, porque, se eu paro para ler elas, eu perco um pouco desse argumento que eu quero trazer. Já passei o olho aqui, estou vendo coisas que estão muito distantes da coisa que estou fazendo aqui. ori, tambor de mina, maranhão, tudo isso eu posso falar. Tudo isso eu posso falar e posso falar com razoável conhecimento. Mas eu preciso um pouco montar o meu argumento aqui, vender meu peixe, sou carioca, então uso minha gíria, vender meu peixe aqui para depois eu, de alguma maneira, puxar a brasa para a sardinha de outros peixes que podem estar colocados ali no espelho. Então, é importante exatamente entender como esses espaços com escravidão, escravidão indígena e africana, se constitui em diversos lugares do Brasil, inclusive os urbanos, padrões de consumo de sociabilidade, como estava dizendo, se constituem com essa montagem da sociedade escravista. Hoje, a gente está muito preocupado em entender para quando a gente fala de racismo, fala de negritude, fala das experiências da população negra, a gente está muito preocupado também em chamar a atenção para essa dimensão africana da montagem da sociedade escravista no Brasil. E aí a gente tem que ter um certo cuidado para não ler a África como um lugar. A África tem aparecido nos livros didáticos, a África tem aparecido no mundo noticiário como um lugar. o lugar do africano, o lugar do negro. A África é um continente e mesmo no passado haviam sociedades, nós, historiadores, antropólogos, usamos a nomenclatura sociedade e micro sociedade para falar das várias formatações sociais que havia no continente africano. Olha a preocupação que havia na África, não, não, no continente africano. a gente não fala na Europa, a gente fala na Inglaterra, a gente fala na França, a gente fala da Holanda, a gente fala e na África. Então, havia ali várias sociedades e micro sociedade com vários arranjos que, de alguma maneira, estão mantendo o comércio com o que a gente chama europeu, que também é uma identidade forjada de vários lugares, em relações comerciais, entre as quais o que aparece também o que? O tráfico de escravos e o comércio de homens e mulheres. Tem toda uma discussão que a gente coloca uma dimensão do que seria hoje a África Central, que o tipo de captura desse africano é um pouco diferente do que é africano capturado na África Ocidental, e partes diferentes da África Ocidental e partes também diferentes da África Oriental. Aí a gente fala assim, África Central, Oriental, Ocidental, aí alguém fala assim, dá um exemplo de país, eu vou dar, mas é um perigo. Qual é o perigo? O perigo é o anacronismo, porque o mapa, o mapa do continente africano hoje é o mapa da presença do colonialismo na África, e aí não é o colonialismo da África, do século XVI, XVII, XVIII, o colonialismo na África do século XIX. Em termos de nomenclatura, a conexão do Brasil colonial, nomenclatura, é com a África pré-colonial. Aliás, nós conhecemos pouco da África colonial. O que seria a África colonial? A África do século XIX, a África do final do XIX, início do XX, que nós aprendemos na liberdade que a ideia da partilha da África com as sociedades europeias continuam com o processo de colonização do colonialismo. E a gente sabe bem o mapa do continente africano, ele é quase, tem algumas coisas quase retilíneas, que tem a ver com o quê? Com essa demarcação do colonialismo. Mas a gente pode, por aproximação, ter o cuidado de chamar a atenção de que a África que mais se conecta com o tráfico de escravo no Brasil é o que nós chamamos de África centro-ocidental ou melhor, vamos falar de África central. Aí eu vou usar o politicamente incorreto. Seria hoje o quê? Congo, Angola, pedaços da África do Sul, pedaços da Namíbia. Essa é a África central que os africanos dessas regiões, dessas áreas, eles compuseram cerca de 70% dos africanos que vieram para as Américas para o Brasil, 70% a 75% dos africanos que vieram para o Brasil são dessas regiões que eu tenho que tomar cuidado. Só Congo, nós temos três Congos. Que Congos? São três Congos. A República Federal do Congo, a República Democrática do Congo, o chamado Congo de Azaville, mas dessas regiões ali. A África Ocidental, que tem um certo glamour na dimensão cultural apresentada no Brasil, via Salvador, via religiosidade em matrizes africanas como o Candomblé, ela está nas regiões hoje o quê? Nigéria, Senegal, Benin, Togo, Costa do Marfim. Esses africanos, páginas da África Ocidental, por mais que a gente tenha uma representação cultural deles muito forte na sociedade brasileira, quando a gente fala de cultura africana, vem logo esses aspectos culturais, essa simbologia, esses africanos compuseram cerca de 10% dos africanos que vieram para o Brasil. É até interessante que o Brasil, a gente vai falar de racismo aqui, o Brasil é o segundo maior país de população negra do mundo. Só tem um país que tem mais negros no Brasil, que é a Nigéria. Nós somos hoje em torno de 215 milhões de brasileiros e a população brasileira, o último censo nosso, sugere, na junção de pardos e pretos, que nós alcançamos 54% de quê? De pardos e pretos. E faz com que o Brasil seja o país que tem a segunda maior população negra, leia-se, pardos e pretos, do mundo. Mesmo o caso norte-americano, que a gente pode falar aqui, os Estados Unidos têm 350 milhões de habitantes, muito mais que nós. os Estados Unidos têm 350 milhões de habitantes. A população negra nos Estados Unidos variou, mas hoje ela está em torno de 12%. Então, tem bastante. Isso aí daria 40 milhões, um pouco mais do quê? De Afro-Americans. Mas não são o quê? Os mais de 100 milhões de brasileiros pardos e pretos, segundo as nomenclaturas do centro. Vamos chegar lá, inclusive, como aparecem essas nomenclaturas. A gente tem que fazer um novo movimento histórico. Então, é interessante, voltando um pouco o meu movimento aqui, repensar essas experiências de montagem de cenários de tempo escravo com essas sociedades e micro-sociedades africanas. Nós somos diversos mesmo. Embora a gente possa usar e vá usar a identidade afro-brasileira, afrodescendente, a experiência africana no Brasil, ela também é diversa. Ela é diversa com uma experiência diaspórica de lugares diferentes, ela é diversa pela experiência de legado cultural, étnico, dessas lugares que é onde o quê? De onde saíram essas populações na condição de escravizados. Então, isso é muito importante chamar atenção para esse aspecto. desses 4,8 milhões de africanos escravizados no Brasil, o número substantivo entra exatamente o quê? Depois do tráfico ilegal, começa a discutir no início do século XIX, ainda entre Portugal e Inglaterra, não havia ainda a dimensão de Brasil independente, não vão completar 200 anos desse Brasil independente em 1822, começa um debate para acabar com o tráfico e aí, finalmente, vem uma lei, uma lei de 1831 que não é cumprida essa lei. Então, depois de 1831, ainda assim, continuaram entrando africanos ilegalmente no Brasil. Há indicações que entraram ilegalmente no Brasil, cerca de 300 mil africanos entraram ilegalmente, ou seja, depois de 1831. Foi necessário que houvesse uma segunda lei, a lei de 1850. Então, a gente aprende nos manuais didáticos a lei de 1831, que a gente chama lei para inglês ver, lei que não é cumprida, e a lei de 1850. Isso abre um debate interessante que alguém pode provocar, que é o debate sobre reparações, Eliane. O debate sobre reparações. E aí, nós teríamos que considerar que parte da população africana que entra no Brasil no século XIX, ela entra ilegalmente com o quê? Com a total conivência da sociedade brasileira. significa pensar essa sociedade brasileira no sentido mais amplo. A gente poderia dar exemplos anaclônicos, como, infelizmente, a sociedade brasileira é conivente com o quê? Com o feminicídio. A sociedade brasileira é conivente com a agressão à criança. A princípio, ninguém gosta de se meter, não vou me meter porque é filho dele, não vou me meter porque é esposa dele, é marido dela. São crimes, agressão a crianças, agressão a mulheres, feminicídio, mas tem, de alguma maneira, essa espécie de conivência da sociedade brasileira. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto